Pessoal, estamos aqui com um jogo novo chamado Dino Run Idol, onde você, né, tem que criar aqui o seu dinossauro, só que você começa com esse ovo aqui, né, o ovo de dinossauro, então ele começa aqui pulando, e o seu objetivo é pegar aqui as carnes, né, eu já vou batalhar pra vocês verem, mas você pega aqui as carnes pelo caminho pra ganhar, né, alimento, com essas carnes você pode fazer melhorias, né, evoluções aqui, ó, na sua vida, no seu bicho mesmo, né, evolução, deixa eu derrotar esse aqui primeiro, só pra vocês verem, a gente pode batalhar mesmo aqui, ó, com esse ovo, só sem ter o dinossauro já, e se a gente derrotar esse inimigo, a gente vai conseguir também aquele ovinho ali, vou clicar uma vez aqui, e ele me ataca de volta, tá vendo, então, eu clico aqui várias vezes, consegui derrotar ainda, salver ali, ó, aquele ovinho, ele tá me ajudando agora, não sei se ele tá me ajudando, mas enfim, ele tá ali comigo, se eu clicar aqui em Evol, né, Evolution, a gente gasta aqui as carnes, né, a quantidade que tá aparecendo ali, e daí a gente começa a chocar o ovo, olha o tamanho desse dinossauro aqui, só que ele não é, para pra gente, olha aí, conseguimos derrotar, e daí você vai chocando aqui, vai realmente nascendo o dinossauro, e ali na direita tem um boost, que eu vou tentar conseguir aqui agora, os 35, né, de carne que eu preciso, a gente consegue carne também, derrotando aqui os dinossauros, ó, dá pra pegar os 35, pra quê? Pra fazer pra vocês verem, o boost ali, se eu não me engano, calma aí, vai, pega, 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 ah, faltou mais um, não, o boost ele faz, é, com que a gente cresça mais rápido, né, é tipo, a evolução ali, só que melhor, ó, vamos ver, 35, eu vou clicar, tá vendo, ó lá, a gente já saiu do ovo, porque se eu clicasse na evolução, ia ser devagarzinho, né, ia ser meio que um pedacinho, um pedacinho, aí o boost já é tipo, um boost mesmo, né, o próprio nome já diz aí, um boost, ele já, ah, não, nossa, eu quero derrotar aquele outro ali, rápido, rápido, aqui tem mais um ovo ali pra gente salvar, esse rio aqui, caramba, tô tão forte que eu só dei um clique e derrotei ele, mas eu queria ver aquele rio ali, é a cura, né, mas aquela cura, acho que é durante a batalha, que aqui também tem, ó, ah, deixa eu evoluir mais, eu vou fazer só evolução, nossa, eu buguei a evolução, cara, eu buguei tudo, eu buguei o jogo, pessoal, não tem mais como clicar em evolução, ó, mas a gente tá bem evoluído, calma aí, se eu clicar, eu vou pegar uns 50 aqui, umas 50 carnes, ó, ali tem mais um ovinho, meu objetivo, eu vou tentar pegar esse aqui, porque eu não sei se meu objetivo é pegar esses ovos aqui, né, também, capturar o máximo ali, nossa, 40, aqui dentro se eu passar, é, acho que eu não vou pegar o bônus, né, pra pegar esse bônus eu tinha que assistir propaganda, só que eu desativar a internet, mas ganhei um level, porque se você não desativar a internet, pessoal, é muita propaganda que tem, sério, é muita mesmo, você vai fazer aqui upgrade, deixa eu ver se tá gastando, nem tá gastando, você vai fazer upgrade e propaganda, você vai batalhar propaganda, você vai fazer não sei o que, tudo tem propaganda, então é muito chato, então eu recomendo que você desative a sua internet, vamos lá, derrotar esse aqui de nível 15, já tô no nível 43, hein, batalhar aqui, cara, eu tô muito forte, é um golpe só e acabou, não tem, tem, não tem o que fazer, ó, peraí, pega aqui as carnes, vou fazer aqui mais um boost, então, bum, olha o dinoss... ah, entendi, aí cada evolução tem o seu número de, de... o boost, na real, ele muda a forma, né, ele vira uma nova espécie, uma nova raça, sei lá, né, E... e daí a evolução é pra deixar ele, né, mais forte, ele vai ficando mais forte, aqui eu vou fazer o combo, ó, peguei, já virou ali, peguei, já virou aqui, peguei mais um pouquinho E toma cuidado com os obstáculos, tá, pessoal, porque vocês viram ali, ó, tem armadilhos no meio do caminho, tem várias coisas, agora, ó, 17 aqui, ah, entendi, um deixa mais rápido, Esse aqui dá mais defesa, aquele dá mais ataca, agora eu entendi, agora eu entendi, agora tudo faz sentido, ó, vem pra cá pra pegar mais um ovo daquele ali, cara, é um golpe só e acabou a brincadeira Só que eu não tô ganhando muita carne, derrotando aqueles bichos ali não, hein, mas deixa eu ver o negócio aqui, ó, vou pegar o de nível 25, obviamente Clica aqui, ó, o próximo vai me dar mais velocidade, mais um level aqui, já vem pra cá rápido, beleza? Ah, não tem como ir pra lá, ah, meu Deus, é porque as carnes parece que estão ficando pra trás, sei lá, não tô entendendo não Mas eu vou gastar agora o 120, eu vou acumular o 120 de carne aqui, pra conseguir fazer ali mais um boost, só que pra eu pegar essa 120 de carne vai ser complicado, hein Ó, vem aqui, o que é que esse rio, que isso aqui é a cura, né, eu vou gastar 10, tá vendo, aparece um maizinho na cabeça Não vou gastar com isso não, não tô, não tô apanhando, os bichos nem, eles têm medo de mim, eles chegam perto e estravam, eles congelam Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, esse bicho vai me devorar aí, realmente o que tá acontecendo? Tô devorando aqui os bichos tudo, e ó, tem mais um ovinho aqui pra eu pegar, porém, não tem mais espaço ali, tá vendo, ó Eu não sei o que vai acontecer, vamos descobrir aqui agora Eu acho que aconteceu nada não, mas tá vendo, as carnes ficam girando, e aí isso tá acontecendo, ó, tá bugando Não tô conseguindo pegar elas quando eu derroto os bichos Bom, eu vou juntar aqui o 120, tá, pra gente fazer mais uma evolução, aquele boost ali E começou a aparecer também um novo tipo de dinossauro, aquele, ele não, esse aqui também não tinha, né Esse aqui é um dinossauro diferente, ó, ô, 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 aê, então, fica ligeiro Derrotou os bichos, não sai correndo direto não, tenta ele ficar indo pro lado e pro outro pra pegar aquelas carnes ali, tá Senão, você sai na desvantagem, você vai derrotar o bicho à toa Ó, vou fazer isso de novo pra vocês verem, ó, 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 tenta pegar aqui as carnes, tá vendo E tô com 90, 80, não é 90, quando tiver com 120 eu volto Ó, vou conseguir aqui agora 120 carnes, tá, tem aqui mais um ovo, que eu acho que não vai mudar de nada, né Mas vamos lá, ó, consegui aqui 125, vamos ver, esse aqui já é um T-Rex, né Ó, 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 esse aqui é o T-Rex, né, o T-Rex tá, o T-Rex tá, o T-Rex, olha o bracinho dele ali Bom, não sei se depois der, tem ali também, mas eu não sei qual dinossauro que vai aparecer depois dele Mas tipo assim, cara, tá, tipo, tranquilo, o jogo não é difícil, pode ver O que deixa o jogo chato, vamos dizer assim, é que ele é bem repetitivo E o que deixa mais chato é se você deixar a sua internet ativada, que aí sim, você não vai conseguir jogar Mas, é um tipo de jogo pra quem gosta desses negócios, a gente fica descobrindo, né Tipo assim, ah, o que será que é a última melhoria do jogo, qual que vai ser o último bicho que vai aparecer Então é um jogo bom pra você jogar e tentar desbloquear aqui todos os dinossauros Eu vou tentar desbloquear mais um aqui, tá, pessoal, de 250 E daí eu finalizo, porque, aquilo que eu falei Ó, que é isso, bugou aqui, pareceu uma luta do nada Ah, foi do outro lado ali, ó Ah, pareceu, é, travou o jogo Não, vai, reage, bicho, reage Ah, não, jogo, sacanagem, sacanagem Aí, foi, nossa senhora, achei que o jogo ia travar Meu Deus, ia travar, eu não ia conseguir juntar os 250 ali Mas, assim que eu tiver com 250 Olha, tá bugando muito, cara Eu tô meio que... Não Ah, meu Deus, não tá Ah, mas eu, quando eu me alimento, eu me curo também Então não precisa gastar dinheiro com aquela cura ali Caramba, hein, cara Olha, eu vou conseguir aqui agora As 150 carnes, tá E uma coisa que eu reparei é que Por que que eu tô batalhando esses bichos aqui? Esses ovinhos aqui, pessoal Eles pegam as coisas pra mim, tá vendo? Então, ó, se eles ficam próximos também aqui das carnes Eles recolhem, né, pra mim E olha só, aí Aí, nada Eu continuei no mesmo Gastei 150 a toa, cara Como assim, jogo? Meu Deus, cara Aí, sacanagem Olha, dinossauro mais forte, hein Ele me mordeu também Ele batalhou comigo Mas, cara, aí é sacanagem Meu Deus Então, tipo assim É a última evolução Realmente, dinossauro rex é o mais forte Olha por que que eu não tô ficando maior Olha o tamanho desse aqui Esse aqui é o que eu vou ter que morder mais uma vez? Não, esse aqui foi fraco também Ele precisa de mais força Ele precisa ter raiva Pra conseguir me enfrentar O que ele não tem Mas, galera É isso, então Esse aqui é o Dino Run Idol É esse o nome do jogo mesmo, eu acho, né? Ó, eu posso melhorar aqui agora Somente isso aqui Que é o que? A velocidade É esse aqui, no caso, agora é a defesa Aí, peraí Pegar essas carnes aqui Mais uma É esse Calma aí, mais uma Ó Esse aqui é defesa Esse aqui é ataque E é isso A gente vai melhorando até chegar no máximo, né? E daí, quando chega no máximo Você só consegue fazer mais evoluções ali Quando você melhora o boost O que, no caso, né? Já chegou no máximo pra mim Não tem mais boost pra gente fazer Essa aqui é a evolução máxima Mas, legal A gente começou um ovinho pequenininho ali Terminando aqui como um Tiranossauro Rex, né? O T-Rex Mas então é isso, pessoal Muito obrigado a você que assistiu Que deixou o like Que comentou alguma coisa Inclusive, se tá assistindo até aqui Comenta aí o dinossauro favorito Pra eu saber Qual que é o seu dinossauro favorito, tá? Muito obrigado por ter assistido, pessoal Um beijo, um queijo, um abraço e até mais Fui!